Ô meu amigo Gilmar Brasil, aqui que é o lugar de fazer a live, o Gilmar, olha que maravilha, olha aqui, olha que beleza, ó, a cerveja tá ali, vou encher o copo, tá? Olha aqui, olha a comida, olha a comida, olha a comida, e olha a vista, Gilmarzão, olha a vista, olha que maravilha isso aqui, ó, olha aí Gilmarzão, ó, aqui que é o lugar de fazer a live, ó, ó, e a mesa já tá ali pra nós comer, Olha que maravilha, olha o rancho, este é o rancho, olha aí Gilmarzão, tá? Nós fazemos a live aqui, ó, pegue o Maradona e vem pra cá, é perto da Argentina aqui, ó, já levamos ele pra Argentina É nóis, e hoje Gilmarzão, grande abraço aí meu querido, tamo aí, ó, passar a noite aqui, amanhã vamos pegar a aventura, aventura pela praia do Cassino, Rio Grande do Sul até Chuí Valeu meu querido, até mais